Música Pessoal, hoje nós temos o quadro DNA, a hora da verdade. Nós vamos conhecer a história da Jordana. A Jordana está aí no vídeo, acompanhando a mãe dela, lá no laboratório, para fazer o exame. Ela quer saber se a mulher que a criou é realmente a mãe biológica dela. Que é mãe, é claro que é. Mãe é química, né? Inclusive, desde quando ela nasceu, a família teria... Alguém da família teria essa desconfiança, essa conversa de que ela teria sido trocada na maternidade. Inclusive, a mãe está aqui comigo e ela vai contar para a gente como é que surgiu essa história. A Jordana está com quantos anos? Onde ela nasceu? Como é que essa conversa aí surgiu? Boa tarde. Boa tarde. Surgiu foi na questão que, após a gente separar, sempre eu notava a maneira que ele tratava ela. Ele não tratava ela como filha, entendeu? A senhora ficou quantos anos com o pai dela? 17, 17 anos, casada com ele. Eu criei ela com 37 anos, na maternidade de Marlene Teixeira, né? Em Aparecida. É, Aparecida, na Vila Brasília. Então, lá, suposta, trabalhava uma amiga da mulher, hoje, dele, né? Não, peraí. Vamos contar o rolo. Porque aqui eu sou a senhora da Venenosa, daqui a pouco eu conto o rolo mesmo. Deixa eu contar para vocês aqui. Ela nasceu, a Jordana, a senhora, estava com ele, viveu 16 anos, né? E aí, ele falava que tinha uma amiga da ex dele que trabalhava no hospital. Olha só a história, Tarone. Uma amiga da ex dele que trabalhava no hospital. Por isso, ele desconfiava que, por algum motivo, essa mulher teria trocado a filha dele. Por que ele desconfiava disso? É, ele sempre falava. Eu, quando deu o parto, que eu voltei, que saí da cirurgia, da anestesia, tudo. Todas as mães estavam com o bebê e eu não. Aí eu procurei, cadê a minha bebê? Não, ela está ali, está ali. E demorou. E eu levantei da cama, andei no versário, rodei e não vi ela. E o parto tinha sido normal ou cesariana? Cesariana. A senhora, com os pontos, ali levantou. Levantei caçando. Meu Deus do céu. Quando, aí ele chegou à visita, aí eu peguei e contei o fato para ele. Aí ele ficou assim, né? Por ali ele ficou calado. Quando a gente chegou em casa, quando a Jordana deu os três anos, cinco, aí ele começava a falar. Começou com esse negócio? É. Não. Aí eu assumi uma responsabilidade que não é minha. Essa menina não é filha minha, né? Aliás, falava também para os irmãos da igreja, que até a gente frequentava a igreja. Que ela era enteada dele. Meu Deus. Isso, ela veio crescendo, ouvindo. A gente separava e largava. Que essa mulher dele hoje, ela fez 16 anos, essa mulher me perturbou. Ela ficava ali perturbando no relacionamento de vocês. Aí vem o pequeno detalhe, o pulo do gato. A ex, que era a ex naquela época, hoje é atual. É. E ela bateu na minha filha. Meu Deus do céu. Porque a minha filha foi atrás dele, querendo contar quando ela casou, que ela estava grávida. Ela agrediu ela. Aí ela foi, chegou lá na porta da casa dele, ele chamou ela e essa mulher atual dele bateu na minha filha grávida. Eu, pai? A gente foi pela justiça e tudo. Caso de polícia. Ó, se eu for contar a história, eu fico um dia e a noite, pelos problemas que essa mulher já casou tanto para mim quanto para minha filha. Então, dessa forma, daqui um pouco, vai no Cidade Alerta contar a outra banda dessa história. Não, não, não vai não. E aí, vocês decidiram, por que que decidiu-se agora fazer esse exame genético DNA? Não, a gente tentou muitas vezes, eu tentei entrar em contato pedindo ajuda aqui do Loares, mas a gente não conseguiu na época. Aí fui deixando, né? Porque depois que eu divorciei dele, que aí a família dele afastou todo mundo. Então, eu entendi que ele falava para a família que ela não é filha dele. Então, a família, está todo mundo aí, até eu acredito que talvez tenha alguém. A senhora quer mostrar, falar assim, é filha? Eu quero abrir, limpar a mente dela, que eu não tenho. Ah, porque ela que fica com isso. Ela está na cabeça dela, que como ele falou, que ela é enteada. Ela quer saber a verdade. Porque pelo lado dele, eu ia até falar para vocês não mexerem com isso não, porque às vezes é até livramento, né? Ele não quer fazer o exame, ele renega. Então, é até livramento, não é? Ele renega o tempo todo, a gente já tentou. É livramento, ele que fica, né? E ele que está perdendo. É. Eu que tive que, então, vamos... E ela deu a entrada, mas quando é na hora garrafa mesmo, ela não teve coragem de ouvir o resultado, né? Ela está lá em casa te ouvindo lá e com a... A Jordana está lá ouvindo? Está, te ouvindo. Um beijo, Jordana. Deus abençoe, viu? Agora, olha só. Dona Elieide está aqui. Está aqui também a Clélsia, do Biocroma. O que vocês fizeram? Como é que foi o andamento desse exame? Todo mundo, né? A gente já sabe que nasce com 50% que nós herdamos da nossa mãe e 50% do nosso pai. Correto. No caso do exame delas, a gente fez a comparação genética para dizer, para primeiro ver se existe esse 50% que a Jordana recebeu da dona Elieide. 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 E depois a gente fez a análise ali e os cálculos para chegar na conclusão final que está aqui. Porque aí é o seguinte, se tiver dado 50% aí, bater com o dela, então quer dizer que não houve nada de troca de bebê. Não houve nada de troca. A conversa fiada que foi sustentada. É justamente. E a dona Elieide vai poder ficar tranquila se a gente tiver um resultado positivo aqui. E a Jordana tem hoje 27? É casada? O marido dela está aqui, inclusive, acompanhando a sogra. É um germão esse aqui? É. É? É um filhão. Aê, gostei. Porque sogra eu não gosto muito de germão, né? Mas esse aí eu não posso... Não, eu adoro a minha. Olha só. Aí, como é que foi a vida da Jordana até aqui? Ela ficava preocupada com isso? Isso ficava na cabeça? Ou ela sempre levou isso numa boa? É, porque a maneira que ele tratava ela, quando ela era na faixa de 12 anos, 13, 14, ele chamava ela de gorda, que ele não saía, não passeava com ela. Ele sempre desprezava. Ele ia para os cultos, ele ia para a igreja e não levava. Ela ia comigo, né? Sempre assim. Ele nunca gostou de sair com ela. Fazendo tudo o contrário do que ele demonstrava com as pessoas. Ele falava assim, pai, né? Mas ele cansou mesmo de falar, ela falar assim, pai, eu não tenho nada a ver, eu não quero aproximação. O que ela questiona mais? Porque ela procura ele, ele não quer aproximação dela. Né? E fala que não tem nada a ver com ela. É ele que tá perdendo, é ele que tá perdendo. Agora deixa eu falar. E mesmo assim, mesmo se não for, filha, né? É quem cria, filha, não tem esse negócio. E aí, como é que é a vida dela hoje? Ela casou, tem filhos e tal? Casou, tem filha, ela mora comigo até hoje, né? Ela é uma pessoa assim, hoje, ela tem vários problemas de saúde, né? Depressão, é... Como é que fala assim? Que esse problema de vida que ela vem carregando, né? Então ela vive em tratamento, isso aí, choque toda hora, coisa e outra. E sempre chorona, né? Será que se eu não for, ele não é meu pai? Eu, então, quero saber quem é meu pai. Não, agora vai ser, vai ser essa história. Porque ele renega, não quer, a gente procurou pela justiça, ele não foi, não compareceu. Não, e mesmo que não fique que for o pai, pai é quem cria, né? Se não criou e renegou, ó, vaza fora. Como é que foi feito esse exame? Vocês escolheram o quê de quem? Como é que foi o cruzamento aí, tudo? Nós colhemos sangue das duas, né? Tanto da dona Luz como da Jordana, pra fazer a comparação genética. Foi um pequeno furinho na ponta do dedo, muito simples a coleta de DNA, né? É, não dói não. Não dói nada, né? E a gente chegou nesse resultado aqui final. Tá aí. Tá aqui o resultado. Então aí ela vai saber agora, a Jordana vai saber se ela é filha dela. Sim, ela vai saber, vai tirar a dúvida, a senhora diz que ela tem medo de ser, que foi trocada, né? Ela vai tirar essa dúvida agora. E aí o suposto pai, não, o suposto genitor, eu vou usar a palavra correta, porque pai e mãe é quem cria, é quem cuida, é quem dá amor. Genitor é quem dá a carga genética, pura e simplesmente. É verdade. E aí o genitor, ele não quis fazer o exame. Não. Ele é renega. Então eu não vou nem comentar nada mais, né? Porque meus advogados não estão em dia, não. Deixa, posso abrir? Eu posso olhar, Tayroni? Pode? Pode? Então tá, eu sou curioso. Eu vou olhar, mas não vou falar não, vou deixar pra você. Tá bom. Deixa eu... Aí, vai branquinho. Vai branquinho. Vai branquinho. Não rasgando o exame, tá bom. Onde que eu vou vir aqui? Na próxima página. Na próxima página. Vamos lá. Ei, não viu não? Ei, porque eu não fui pra última página. Nós somos meio... Eu sou, né? Meio devagar. Pera aí. Não leio em voz alta não, branquinho. Vou ler não. Ixi. Eu não entendi nada, né, Tayroni? Minha cara, minha cara, minha cara não deixa enganar não. Mas, resultado já tá. Biocroma diagnóstico genético, nosso parceirão aqui do DNA, hora da verdade. Pelo que a senhora olha ali na Jordana, a gente tem esse negócio, né, de feições e tudo, fisionomia. Às vezes não parece nem com o pai e com a mãe, mas você puxa o vô, um ti e tal, aquela coisa toda. O que a senhora acha? Ela tem alguns traços muito pouco de mim. Ela, eu acredito, ela parece mais com o pai dela. Ela parece mais com ele? O rosto, o formato até dele. É mesmo? Talvez seja por isso, então, que ele fique renegando ela. Talvez ele não seja satisfeito com ele mesmo, né? É. Pode ser também, né? A gente não sabe, né? Porque, inclusive, né, Crelsa, já teve caso aqui de ser cara de um focinho do outro, né? Na hora que abriu o exame, não era. Não era. A gente teve um caso há muito tempo, daquelas pessoas que têm um outro dedinho aqui, né? E juramos, todos lá foram no laboratório, é filho. Fez o exame, não era. Meu Deus, já teve um desce? Raríssimo, raríssimo. Você sabe o que tem na minha família, por parte de pai? Meu vô, Salú, já é falecido há muitos anos, ele falava que todo mundo que era da descendência dele tinha um carocinho atrás da orelha. Olha que caba, que eu vou botar vocês para... E aí, meu pai tem, meus tios têm e eu também tenho. É um carocinho, gente, atrás das duas orelhas. É traço genético, né, esse aqui, né? É um traço genético. Traço genético. Mas não significa que toda a família vai ter. Não significa. Não significa. Talvez ele pode ter transmitido para você, não sei se você tem irmão, mas talvez o seu irmão não receba. Sim, eu tenho essa curiosidade. Eu não sei se meus irmãos têm, mas eu vou perguntar. Agora é o seguinte, podemos revelar? Vamos lá. É? Já pode? Pode. Pode. Preparada? Se for cair, só me avisa que eu seguro aqui. Não, eu também seguro. Eu só passo a mão aqui, ó. A Jordana não veio com medo, né? Ela disse que não entra. A Jordana está lá sentada. Devia ter vindo, Jordana. Jordana, que aí no sofá você está muito mais nervosa porque se você estivesse aqui. Vamos revelar? Vamos lá. Então, a Cléusia de Paula do Biocroma, ela vai revelar. Gerente do Biocroma. Dona Eliane. Não é não, Dona Eliane. Espera eu não falar. Dona Eliane está correndo o oi lá em cima, assim, ó. Ela está correndo o oi lá em cima, assim, ó. Espera. Vai bater ela no coração, meu Deus do céu. Vamos lá. Tendo como verdade as amostras analisadas, as considerações técnicas, podemos considerar que a suposta mãe, Eliane de Paula Ribeiro, é a mãe biológica de Jordana de Paula. Obrigada. Não, abraço, senhora. Eu já sabia. Estava segurando aqui para não falar. Já sabia. Bande mais. Demais, da conta. A Jordana tinha que ter vindo. Ia ganhar abraço aqui, nós íamos fazer uma festa aqui. Para mim, é... Tairone, você quer que eu pergunte isso mesmo? Eu tenho certeza que ela é comedida, ela não vai falar nada que eu falaria. O que a senhora falaria para ele agora aqui, ó. Tem esse exame aqui, ó. Dá na quatro, hein, na quatro. Na quatro, na quatro, na quatro, Dona Eliane. Segurando esse exame aqui. Porque esse exame é muito importante, porque eu fui muito... Porque ele fez a defamação à minha pessoa. E hoje ele vê que eu não sou aquela mulher que muitos... A família dele me julga, né? Que... Como é que fala? É... Que eu traí ou que seja trocado, sei lá. Eu não sei nem explicar. Eu... Eu estou tão emocionada que não tem nem para mais. Aqui está. Jordana é minha filha. De fato, de verdade. Sempre foi. Sempre foi. Não foi trocada. Se foi para me perturbar, conseguir até um certo tempo. Mas daqui para frente, vida nova com a minha filha. Tirar isso da cabeça dela. Que vocês colocaram. Ela é minha filha. E eu acredito, ele também é. Queira ou não, ele é o pai. Seja a família dele. Eu sei que está ouvindo. Que vocês todos renegaram ela. Queira ou não, ele é o genitor. Pai, ele perdeu a oportunidade de ser. Certo. E você está falando, mas ele tem família dele, parente. Até ele mesmo, você deve estar ouvindo. Porque ele gostava muito. É aquela história. Eu não estou nem preso. Eu fui meu e esfregava isso aqui na cússia. Mas eu quero que a senhora dê o recado para quem interessa. Quem interessa é quem? A Jordana. Vamos dar para lá. A Jordana. A Jordana. A Jordana. Eu quero que a senhora, do fundo do coração da senhora, dê o recado para ela, olhando naquela câmera 4 ali. Jordana, a sua dúvida acaba hoje. Aqui sou eu, a sua mãe, legítima. Viu? Jordana, se não estiver passando mal a hora dessa que é a notícia, né? Queira. A pressão lá em cima, a depressão alta não, né? A sua dúvida acabou hoje. Hoje você vai dormir em paz. Se o que você quiser. Amém, amém. Prazer em conhecer a família de vocês, viu? Oi, gente. Bom demais. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, viu? Você é um amor hoje. Gente, obrigada. Eu que agradeço vocês, viu? Que a família da senhora seja muito abençoada, viu? Amém. Vocês também. Já está sendo, tá? Com certeza. Abração com a Jordana, viu? Agora está aqui, ó. Você não quis vir, ó. Até a carga genética está constatada. Não trocaram na maternidade. Se trouxe. Maravilha demais. Tchau. 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 Quem quiser fazer o exame, tiver uma dúvida como essa, né? Pode ser casos em que a pessoa esteja viva, assim, as pessoas, né? Que tem essa dúvida ali. Ou pode ser até de gente que já faleceu. Dá pra fazer com parênteses ali, tudo na questão da carga genética. Quem quiser, quadro DNA, a hora da verdade, oportunidade única, como sempre, né? Coisas únicas que nós temos aqui no Balanço Geral, na Record TV Goiás, tá aqui o contato, ó. Envie sua sugestão, agende com a nossa produção e participe, tire essa dúvida, igual a Dona Elieide e a Jordana fizeram aqui hoje. Roda a vinheta, por favor. Roda a vinheta, por favor.